Olá pessoal esse vídeo aí é do jogo Dragon Ball Vai TZ Dragon Ball vai TZ jogando no Playstation 5 é da versão de Playstation 5 e fiz o upgrade gratuito jogar com o controle DualSense agora nessa vamos nessa jogar com o trio de ouro contra o trio de adversários na luta única vai ficar mais interessante né pra vocês assistirem 3 contra 3 então é interessante o trio de ouro que é Goku o Vegeta que na minha época é Vegeta e não 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 quero o porra é o trio de ouro o trio de ouro contra inimigos implacáveis para Cavis bora tá aqui bora Goku o 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